Fala galera, vou dar uma dica pra vocês bacaninha agora, uma dica rápida pra vocês Vou fazer aqui ao vivo, sem suporte aqui pra segurar o celular, mas vou dar um jeito aqui, olha só O carro de vocês, caso aconteça, porque acontece, tá? Você tá viajando de madrugada e quando o tempo tá frio demais, esse aparelho aqui, do gás aqui, o compressor... Esse aparelho aqui, o redutor do gás aqui, ele congela, e quando ele congela, seu carro perde a força Muitas vezes você tá viajando de madrugada aí no GNV, e o carro só perde a força no gás e você não sabe o que que é Aí você chega em casa, para o carro, aí depois você entra, liga o carro de novo no GNV, ele vai tá normal Por quê? Porque ele vai descongelar isso aqui sozinho Então, pra isso não acontecer, o que que eu vou fazer aqui, se você quiser fazer também em casa, pode fazer Mas, se inscreva no canal, curte e ative o sininho de notificação e vamos direto pro assunto Esse aqui congelou comigo, na sexta-feira eu indo pra casa Engraçado que eu tava à noite, hein? Ele congelou E o mais engraçado é que eu vindo de madrugada, na segunda-feira, andando a 200km, tanto quando eu fui Andei 200km, ele congelou à noite E eu vindo de manhã, andei o mesmo 200km vindo pra trabalhar, ele não congelou, não entendi porquê Então, pra evitar isso aqui, o que que eu vou fazer agora? Isso aqui é um cooler Um cooler industrial, ele é grande pra caramba, o tamanho da minha mão Então esse aqui é do bom, é do grandão Tem um que é pequenininho, aquele de computador é pequeno Esse aqui eu nem sei de que que é isso aqui, porque o bicho é grandão e é 12 volts, tá? O bom é isso, você achar um grandão desse aqui que cabe na sua mão, olha que cepo de hélice Antes de instalar, você vai fazer o seguinte, vai verificar pra onde que ele joga o vento, tá? Então eu já fiz um teste, ele joga o vento pra esse lado de cá, pra cá Então, ele tem que ficar apontado pra soprar o treco ali, correto? E você vai ter que testar os fios Ele tem, esse aqui tem um fio branco, um azul, um preto e um vermelho Você vai testar os fios pra saber qual que é o positivo Claro que o positivo é o vermelho O negativo é o preto Mas nós temos um Eu acho que esse verde aqui, esse azul aqui, ó Ele é a velocidade 1 Ele é a velocidade 1 e o preto é a velocidade 2 Então você larga ele sempre na velocidade 2, que é a velocidade máxima Nesse aqui, esse 2 aqui Ah, onde é que eu vou instalar? Você vai instalar aqui, meu amigo, ó Tá vendo aqui? Isso aqui é um relézinho Isso aqui é um relé Um relézinho que ele Que se você tirar esses dois pinos aqui, ó O de lá é o positivo O de lá é o positivo E esse daqui é o negativo É tanto que ele vai fazendo o negativo aqui na lataria aqui do 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 coisa Você vai fazer o seguinte Vai ter que pegar o fio Esse fio vermelho aqui E vai colocar ele Nesse aqui, ó Por quê? Quando você ligar o seu carro no gás O coolie vai funcionar Quando você passar o seu carro pra gasolina O coolie vai deixar de funcionar Então a instalação é essa Ele tem que ficar ligado juntamente com esse relézinho aqui, tá bom? Ó Olha ali onde ele fica Show? Vamos lá pra instalação Agora você vai escolher um local onde é que você vai botar ele Lembrando que Sempre o lado que venta pra cima Então eu já achei um espacinho aqui Eu vou colocar ele ali, ó Fazer a instalação ali Bem, como eu disse pra vocês Eu tava fazendo o vídeo sem o suporte pro celular Só na mão Então eu já instalei, tá? Nessa pausa que eu dei Eu já instalei Ficou ali, ó O carro aqui é um Corsa, tá? Meu carro é Corsa Corsa Classic E reservatório da água Aqui o fluido de freio Fluido de freio O aparelhinho tá aqui O redutor tá aqui E a instalação tá ali feita, ó Fio vermelho Nesse, o fio vermelho vai ficar aqui, ó Fio vermelho vai ficar aqui Tá vendo? O vermelho no positivo Esse aqui é o aterramento É o aterramento pra onde vai Esse aqui é o aterramento Então o fio preto Fica ali O fio preto ali, ó Aqui o fio preto, ó Fio preto Então Quando eu ligar o carro na gasolina O ventiladorzinho Não pode funcionar A instalação ficou perfeita Deixa eu ligar o Ficou perfeita a instalação, cara Aí, ó Tá vendo? Tem que ficar ligado pra hélice rodar livre Não pode ter nada pegando a hélice, ó Tá vendo? Ó Viu? Aí você faz a instalação E acaba algum fio Algum componente do carro Pegar na hélice Não pode E o mais interessante aqui Sabe o quê? Esse ventilador Esse cooler Ele vai pegar o calor O calor aqui debaixo do carro Aqui Ele vai pegar o calor Jogando aqui no Jogando aqui no redutor Fazendo com que o seu redutor Nunca vai mais congelar Eu espero que eu não venha mais Fazer um vídeo desse Porque isso aqui vai ter que funcionar Certo? Porque uma vez eu cheguei Fazer um vídeo E coloquei Aí no YouTube Botando esses Usando esse Esse coisa aqui, ó Pra passar água por aqui Então eu recomendo não fazer Apesar que eu coloquei um vídeo Fazer funciona Mas o risco que tem é De dar ar No sistema de água do carro E acabando queimando Queimar o cabeçote do carro Então eu não aconselho Mas esse aqui Que eu tô fazendo aqui Eu aconselho Depois eu vou fazer um vídeo Dizendo que funcionou E claro que vai funcionar Mas vamos ver aqui Vou ligar ele aqui agora Ah, e o outro Você sempre me perguntar Mas como é que você colocou ela aí? Eu coloquei Usando essas abraçadeiras aqui, ó Essas abraçadeiras aí, ó Não parafusei É tudo abraçadeira, ó Abraçadeira Abraçadeira lá A única coisa que eu precisei Foi aumentar o buraco aqui Com a faca Porque a abraçadeira não entrou Mas vamos ligar o carro Eu vou ligar ele no automático, tá? Se eu colocar o aparelhinho pra cá É na gasolina Pra cá Pra lá É no gás Se eu largar no meio Tá no automático Quando eu acelerar O gás vai entrar Então vamos ligar aqui Tá piscando Ou seja, o gás ainda não entrou Vamos lá agora Ele ainda está na gasolina Então o ventilador Não pode funcionar agora Tá vendo aí, ó Tá na gasolina ainda Ou seja, tá no automático Quando eu der uma acelerada Aí vai entrar o sistema do gás É tanto que ali Tá tudo apagado, ó Tudo apagado Quando eu acelerar Esse aparelhinho aqui Um dele Ele vai ter que ligar Vai ter que acender Que é o enganador de sonda Vamos lá Eu vou dar uma acelerada E automaticamente Vai entrar o gás Olha só, hein Acelerando Ó Aí, ó Aí, ó Funcionando Repara que a rotação Do carro não cai Ó Ó Tá vendo isso aqui, ó Ó O vento nem deixa chegar lá, ó Tá vendo, ó Ventando, ó Tá vendo aí Ventando, ó Gostou? Agora sim, meu amigo Ó Venta maneiro, hein Olha a altura que vem o vento, ó Tô lá perto Ventando, ó Ventando aqui, ó A altura, ó Segurar, ó Segurar o mato bem na ponta Ó A altura que o vento vai, ó Ventando, ó Só eu mexendo, ó É o vento, ó Agora imagina Com a tampa aqui fechada Aí que fica melhor ainda Cara, ficou muito bacana Galera Um abraço pra vocês, tá? Curte o meu vídeo Espalhe pros seus amigos Chame mais inscritos Nosso canal Curte, comente Ative-se Notificação Um abraço E tchau